E aí galera, aqui ó, vou mostrar pra vocês onde você pega o, como é que você compra passagem de ônibus aqui Aqui tem um mapa e tal, coisa que não é muito, muito anormal né Os horários de ônibus e tal, onde passa as linhas E aqui tem o, a cabine bilhete, isso aqui é um cofre, tem dinheiro aí dentro Isso aí fica na rua, nos pontos de ônibus Aí você clica aqui pra onde você quer ir Escolhe quanto bilhete que você quer, uma ou duas ou três passagens Você pode inserir o cartão aqui, certo? Aqui tem um cartão específico pra isso, ou senão você coloca a moeda aqui, certo? E aqui também tem, ó, cachorro, o cachorro pode andar no ônibus No trem, em qualquer lugar, paga meia tarifa, né Tá vendo ali, ó, o cachorro você paga meia Aí tem também o cartão, né, que a pessoa pode comprar ele anual Ela vai pagar apenas meia tarifa E aqui tem essas zonas, ó, onze, doze, dezoito Cada um ela varia o preço de, conforme a zona que você vai, é, fazer o trajeto, né Aqui tem as linhas, o número das linhas, ó, dezoito, dezessete, coisa e tal E assim por diante, ele funciona mais ou menos assim E por incrível que pareça, gente, vocês... O dinheiro fica aí dentro Em lugares, becos E ninguém mexe Nos pontos de ônibus É... Você imaginou sair em um cofre desse aí? Num ponto de ônibus aí No Brasil Sem comentário Aí que você pega o troco, né O bilhete imprime e sai ali E o troco também sai E ali embaixo é a chapa O cara vem e recolher o dinheiro E é assim que você compra o bilhete Como eu falei antes É... Aqui não tem cobrador de ônibus Não tem cobrador de nada Você compra o bilhete E entra no ônibus Você abre a porta, você... Só que existe um tal de controle Como eu falei Tipo uma guarda municipal Se te pegarem Numa blitz, né Que de repente em determinados pontos Eles fazem uma blitz E você não tiver com o bilhete Você é multado E funciona Ninguém arrisca não Então não tem cobrador Não tem nada O motor simplesmente só dirige E você... Se você pegar e... Aqui você pode mudar a língua Tá vendo aqui, ó Francês Inglês Italiano Como você quiser, ó Então se você... Pegar E tem muita gente que tem um aplicativo, né No celular Compra pelo celular E funciona assim Se você não... Qual que? Você pode entrar no ônibus Não dá nada Pode andar de graça aí Durante a vez Até uma semana Mais uma hora Você cai numa blitz Aí você se complicou Aí você vai pagar uma multa muito alta E... Da cadeia Então funciona assim E ninguém arrisca não Todo mundo compra Você não vê ninguém fazendo isso E funciona, viu E ninguém mexe O dinheiro fica e ninguém mexe Valeu galera Só mais uma curiosidade aí Da... Cidade de Lausanne Na Suíça Na Europa E funciona assim Como vocês podem ver aí Aqui você pode usar Os cartão de crédito Como eu já falei, né Essas bandeiras Pode pagar também O cartão de crédito Mas tem que ter o bilhete Porque se o controle pegar Que é o... Os guardas do... Do transporte Pegar você sem um... O bilhete Você tá enroscado Valeu galera Boa noite Um bom sábado Tudo de bom Dá uma panorâmica aqui Pra vocês verem mais ou menos Um pouquinho aqui, ó Tá chique E bacanizado, hein Aqui tá uma... Tem umas luzes aí Tá enfeite um pouco Pro Pai Natal Ó Já são... Nem sei que hora que é Agora não dá pra ver Porque eu tô filmando Mas é... Aqui todo mundo anda Do jeito que quer Ninguém se preocupa com A roupa de ninguém Ninguém se preocupa Com o que você tá vestindo Ou com o que você... É... Tá fazendo Lá em cima é a Catedral de Lousane Ó, tá vendo lá? É uma delas, né? Mas não tem religião não É... Prostetante Ficou só mais a arquitetura mesmo Ali tem um elevador, ó Pra você descer lá embaixo, lá Pra pegar o metrô, tal E etc Valeu, galera Uma boa noite pra todo mundo Um bom final de semana Fui